Música Vamos ver essa bola do Otero, Otero, pé direito, bateu pro gol, o Saulo faz a defesa Vem bola do Otero, a tentativa do João, tem a sobra pra defesa do goleiro Saulo A gente disse que não, João Vítor já bateu a lateral, trabalha com o Luan Devolução pro João Vítor, pro Luan, vem pra sobra do Otero, carimba, o travessão do Cássio Esquerda, Piton tenta cruzamento, veio aberta, passou mais uma vez, sobrou pro Luan, Luan pé direito O Luan, a bola vai embora, chega o Corinthians, parte Luan Ele com o Camacho, Everton fez a finta, um bolão pro Felipe, Felipe na velocidade e ele, Cássio Aí o Cajá, autorizado, tem a sobra, tem a chance, vem a batida Gol! Pegou ali, um impedimento Exato, essa boa imagem, tem que fazer a linha, né, pra identificar, segue você o direito Vamos ver essa bola com o João Vítor, João Vítor olhou, calibrou, vem bola no segundo pau Piton, gostou pra jogar o Otero, rolou pra trás, pra Camacho, biquíni chuteira, pra Luan, pra Luan Que devolução pro Camacho, pro Camacho, pro Camacho! Gol! Gol do Corinthians! Camacho marca, numa ótima assistência do Luan O Ferroviário vem de uma derrota pro Palmeiras, Corinthians vem de uma vitória e uma zera diante do Guarani Mexe na bola, o time da Ferroviária Jemerson por dentro, quem ganhou foi o Cajá, Cajá bateu pro gol Pra cortar o Rony, na sequência disputou, ganhou, o time da Ferroviária, vem a bola do Igor, rolou pra trás Pela esquerda do Felipe, Cácio faz ótima defesa na bola do Rogério Pra cima dele, a marcação do Watson, a bola sobrou por dentro, teve a chance do Igor Lá atrás é o Xandão que vem pra cobrança do Xandão Gol! 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 Sando... Góis! Gol! Tão salista e a procuradora Sando... Obrigado.